O Ministério da Agricultura e o Governo da Bolívia firmaram hoje assinaturas de convênios para ampliar a integração energética, fertilizantes e biocombustíveis. A cerimônia no Palácio do Itamaraty teve a presença dos ministros da indústria e da presidente da Embrapa, além de integrantes do Ministério da Agricultura da Bolívia. O objetivo dos protocolos assinados é trabalhar também a transferência de tecnologia entre os dois países. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a importância de diminuir a dependência de fertilizantes e ter preços mais competitivos. Primeiro, o compromisso do governo do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, para que o Brasil diminua a sua dependência de fertilizantes importados. Alternativas precisam ser criadas. Uma delas é o suprimento de gás natural com preços mais competitivos. Para que a gente possa reestabelecer a construção e finalizar, por exemplo, a planta de Três Lagoas no Ático do Sul, o suprimento de gás natural da Bolívia é fundamental. Então, acordos como esse, a perspectiva de novas fontes e novas plantas de nitrogenados no Brasil, ou ainda na Bolívia, para que supriram a demanda brasileira, na divisa do Mato Grosso, por exemplo, Cássaros ou na região de Cássaros, são viabilizados a partir deste acordo já firmado, então, com a Bolívia. Também do aspecto de transferência de tecnologia. Foi outro acordo que assinamos com a Bolívia no âmbito do Ministério da Agricultura e a Embrapa, para que as relações bilaterais sejam, criem laços mais profundos e mais frutíferos. O Brasil cumpre esse papel também de liderança na agropecuária por todo o continente. Então, firmamos esse acordo para que a Embrapa possa também colaborar com a agropecuária boliviana.